As inscrições para o Campeonato Municipal de Handball estão abertas em Nova Luton, mas é importante ficar atento ao prazo, que se encerra no próximo dia 20, quando acontece o Congresso Técnico. Já estão abertas as inscrições no valor de R$ 100 por equipes, masculino e feminino. Então as equipes que estão interessadas, algumas já estavam sabendo que nós iríamos realizar esse evento, então o pessoal já está treinando, algumas equipes montadas, podem já estar procurando a Secretaria de Esportes para poder fazer a sua inscrição, montar a sua equipe, e no dia 20, às 19 horas, aqui na Secretaria de Esportes, será na terça-feira que vem, nós iremos fazer o Congresso Técnico para definir toda a questão do evento. Sorteio de equipes, se vai ter chaveamento ou não, então tudo isso será decidido nesse momento e a gente pede que venha um representante por equipe, para não ter uma aglomeração muito grande, e também para representar a sua equipe e poder ter o direito de opinar também em relação de como vai funcionar esse evento. Os jogos estão programados para acontecerem nos dias 23 e 24 deste mês. Conforme o secretário, a torcida terá entrada permitida no ginásio. De acordo com o nosso decreto, permite uma porcentual de torcida e a gente vai estar fazendo esse controle, até como foi o voleibol também, a gente teve 50% da torcida, vai ter torcida aqui no ginásio sim. Não há limite para o número de equipes na competição. Toshio reforça ainda que, apesar da pasta ter sido prejudicada pela pandemia, com o avanço da imunização, os trabalhos estão voltando ao normal. A Prefeitura Municipal tem até como obrigação, através da Secretaria de Esportes e Lazer, fomentar o esporte, seja ele qual for. A gente tem aqui uma infinidade de praticantes de vários tipos de esporte. Então, é claro que a pandemia prejudicou muito, principalmente em relação aos eventos, porque evento esportivo tem aglomeração, é isso que é o bacana do evento. Então, a Prefeitura teve esse cuidado, infelizmente nós não conseguimos realizar, não foi só o nosso município, foi o Estado, o Brasil, foi prejudicado nisso. Mas, devagarzinho, estamos retomando os eventos, a gente já tem realizado alguns, e graças a Deus com torcida agora dessa vez. E, com certeza, isso é muito importante, que a população pratique, participe do esporte, da atividade física, porque isso só traz qualidade de vida para a pessoa. E, com certeza, isso é o que a tovia, muito bom.